Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Para mim é sempre um momento de muita alegria poder estar aqui conversando com você sobre temas que podem fazer muita diferença no nosso dia a dia. Muito prazer em saber que o que a gente tem comentado aqui chega até você levando sim o amor de Jesus e abençoando a sua vida. Obrigada pela sua companhia todos os dias aqui com a gente no Cabeça Pra Cima e também ao longo da nossa programação na rede Boas Novas de televisão. Você já sabe, mas eu quero falar novamente, repetir todos os dias que nós não fazemos o que fazemos sozinhos. Nós temos a ajuda, nós temos o suporte de um exército de pessoas que nós chamamos de semeadores de Boas Novas, porque essas pessoas, elas entenderam a nossa missão, elas sabem que a gente não está aqui para fazer simplesmente televisão, mas a gente está aqui para falar do amor de Jesus e levar esse amor até você. E é por isso que entendendo a nossa missão, elas oram por nós, oram pela Boas Novas, elas semeiam aqui uma contribuição financeira do tamanho que elas podem fazer. Mas seja qual for esse tamanho, é importante para a gente, nos ajuda a nos mantermos no ar 24 horas por dia. E você, já é um semeador? Se você ainda não é um semeador de Boas Novas, pensa no nosso propósito, na nossa missão. Se você busca atender o ID de Jesus, gostaríamos de contar com a sua visão, com o seu olhar e com a sua contribuição para nos ajudar a continuar aqui, divulgando Jesus 24 horas por dia. Entra no nosso site, vê aí os nossos telefones e é muito fácil para que você possa se tornar um semeador e ajudar a gente a levar as Boas Novas de Cristo para todo o Brasil e também para todo o mundo, através da internet e da televisão. Obrigadíssima pela companhia de todos vocês. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema da área de saúde. Nós vamos falar sobre uma doença que, na verdade, a gente pode chamar para ela de enjoada. Sabe o quê? É aquele tipo de doença que difícil de curar, difícil de tratar, difícil da gente suportar. Ela é pouco conhecida, tanto da população quanto até da própria medicina. Mas ela é mais comum do que a gente imagina. Nós vamos falar sobre a hidradenite. Você conhece? Sabe como cuidar dela? Então fica conosco, porque você vai entender e vai saber como enfrentar esse problema, que é bastante sério e incômodo, porque além de causar problemas físicos, ela também pode impactar em problemas psicológicos e de uma forma muito incômoda. Vem com a gente. Começamos com o nosso informativo. A hidradenite supurativa, também conhecida como acrinversa, é uma doença inflamatória crônica da pele bastante dolorosa. Geralmente se manifesta na região das axilas, virilha, nádegas e mamas. Normalmente a doença aparece durante a puberdade ou no início da vida adulta, com tendência de piora dos sintomas ao longo dos anos. A sua incidência diminui por volta dos 55 anos de idade. A hidradenite atinge cerca de 1% da população global, podendo este dado ser variável em três regiões. É isso aí, queridos. Vocês viram o nosso informativo, ele já traz informações preciosas para a gente. A gente hoje vai conversar sobre essa doença chamada hidradenite. Você já ouviu falar sobre ela? Provavelmente sim, só que de repente não, com esse nome, não identificado dessa forma. Talvez você seja uma das pessoas que tem hidradenite e ainda nem sabe que é disso que a gente está falando. De fato, uma doença incômoda e que a gente precisa conhecer e aprender mais sobre ela. Para falar sobre o tema, especialistas que nos ajudarão a entender com profundidade. Tenho aqui, prazer de receber a Sandra Maranhão, ela que é dermatologista e também ginecologista. Muito obrigada por estar aqui, doutora. Essa doença é assim mesmo, uma doença que é pouco conhecida. Pouco conhecida do público em geral, até da classe médica. Ela é caracterizada por um processo infeccioso supurativo. Tá, isso aí. A gente vai já já entrar, né? Esse primeiro momento assim, um pouquinho de entender. Porque, é... Vídeo, quando a gente comenta, as pessoas não sabem o que é hidradenite. O que é isso? Ninguém sabe o que é. E tem muito dermatologista que também esbarra um pouco nela. Tem que ser especialista, né? Exatamente. Tem que ser especialista. Porque tem que se fazer o diagnóstico diferencial com outras dermatoses. Perfeito. Vamos já entender mais. Aí sim, eu quero que você conte tudo pra gente, tá bom? E aí, também, pra falar sobre o tema, porque é de fundamental importância nesse tema, temos aqui o doutor André Neri, ele que é cirurgião plástico e também ele faz cirurgia reparadora e cirurgia estética. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço o convite, Celeste. Vamos falar um pouquinho de hidradenite e explicar um pouco pra população. Isso aí, né? Eu tenho uma dúvida, até já disse. Vou fazer o teaser de novo. Tenho a maior curiosidade se a cirurgia realmente resolve o problema da hidradenite. Mas você conta já, já. Vai deixar. Tá bom? Completo o nosso time de hoje, a Clara Fonseca. A Clara é nutricionista funcional. Muitíssimo obrigada por ter com a gente. Obrigada pela convite, Celeste. E a gente começa a ver que nutrição tá metida e com tudo aí, né? A gente vai falar sobre o tema, tá lá a nutrição. Tá lá a nutrição. É isso mesmo? É isso mesmo. A gente pode sempre, em conjunto com os outros profissionais, poder fechar aí o tratamento, né? E melhorar a qualidade de vida desse paciente. Aham. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos entrar no detalhe do que que é essa história da hidradenite, né? O que que é isso? Celeste, a hidradenite, caracterizada pelo processo inflamatórico, crônico, recidivante, com um componente bacteriano que ele obstrui, tá? As glândulas sudoríparas, tá? Que são responsáveis pela eliminação do suor, tá? Tem uma predisposição genética, tá? E acontece muito durante a puberdade, tá? Quando o indivíduo, principalmente mais do sexo feminino, atinge a puberdade. Pela explosão dos esteroides sexuais. Uau. Tá? Pelos hormônios. Fica, por que que mulher é sempre a preferida pelas doenças, hein? Que negócio é isso? Por que, hein? Mulher sempre assim, ó. Preferencialmente, especialmente, particularmente as mulheres. Tem, acontece também, também atinge os meninos, né? Mas a incidência é maior nas meninas. Nas meninas. Nas meninas. E tem vários caracteres, tá? É ligado, tá? A obesidade, isso que é muito importante até que a Clara vai falar, tá? Ligada muito à obesidade, ao diabetes, à baixa imunidade. É o que a gente chama de status imunológico, tá? Doença, às vezes, relacionada a doenças autoimunes. Tanto é que estão vindo agora novos tratamentos com biológicos, que vai ser falado adiante. Perfeito. Tá? E estresse psicológico, tá? Porque é muito ligado à baixa, como eu falei, à baixa de imunidade. Depressão, que a gente tem que observar muito o comportamento do jovem, tá? Ser sempre examinado pelos pais em casa, ir ao médico, tá? Porque como baixa essa imunidade, pode levar à depressão, tá? Baixa de autoestima, ao bullying no colégio, que hoje é comum, tá? Em alguns casos mais severos, tendência ao suicídio. Então, como a acne do jovem. Então, a gente tem que estar muito observado, ser observador em casos pais, os professores no colégio. E qualquer coisa, a própria criança, mãe, Paula, o que tá acontecendo isso comigo? Tô com essa lesão, sabe? Você tem que estar muito informado e atento. Perfeito. É mais própria da puberdade, mas ela pode aparecer em qualquer fase da vida? É, em qualquer fase da vida. Normalmente, né, muitas pessoas nem sabem que tem hidradenite, né? Descobre como. É uma pessoa que tem, às vezes, muito furúnculo na axila, furúnculo na região inguinal. Ah, teve um ano, teve um, no outro ano teve outro, no outro ano teve outro, vai na emergência adrena. Acho que é só um pelo encravado, só que isso não cura. E todo ano vai tendo uma, duas, três, quatro. Isso aí é hidradenite, que é uma inflamação crônica constante recidivante. Recidivante que ocorre várias vezes, tá? E é crônico que ela, é uma doença que vai cronificar, ela vai ter um tempo de duração maior do que uma doença aguda, que você faz o antibiótico e melhora. Mas ela pode ser curada? É, poder, ela não, a hidradenite não tem cura, tá? Isso aí é uma coisa importante. Ela pode ter controle. Controle, né? E tem diversos tipos de, até vamos falar de tratamento e tal, pra você controlar. E aí fala assim, ah, tem cura pra hidradenite? Não. Uau, é uma notícia, é uma notícia interessante, né? Não tem cura, mas é isso. Eu acho que mais importante, muitas vezes, do que a gente simplesmente considerar a questão da cura, é a gente entender que precisa de tratamento, acompanhamento constante e ir fazendo aí as medidas, né? Que a gente vai já já querer entender quais são medidas preventivas, ou as medidas de tratamento mesmo, dessa questão obesidade sendo um dos fatores da hidradenite. Sim, porque normalmente na obesidade, a pessoa tá consumindo alimentos refinados em grande quantidade, que é uma das coisas que também piora a inflamação da hidradenite. Consumo de leites e derivados em excesso, que é outro fator também que piora a inflamação da hidradenite. O consumo do glúten, né? Que vai estar nas farinhas refinadas de trigo, também tem piora da hidradenite. E normalmente quando o paciente tá obeso, também tem deficiência de vitaminas e minerais. A vitamina D tem uns estudos bem interessantes com melhora da hidradenite, porque melhora o sistema imunológico. Então acaba sendo uma coisa bem relacionada à outra. Você já falou que hidradenite, ela pode ter, ela pode ser, pode aparecer nas axilas? É, região, que é mais acometidas, tá? Região cavo axilar, pode ser nem tanto comum no couro cabeludo, que a gente chama de perifoliculite de couro cabeludo, na região intermamária, tá? Região ingnal, que é muito comum também, depois do cavo axilar, e região ano genital. São os lugares mais comuns. Mas como é que, como falou, o André e a Clara, a gente tem uma luz no fundo do túnel. Vai vir muita coisa, alimentação é importantíssima, como ela falou, a retirada do leite e do glúten. Gente, a história hoje em dia da medicina tá mudando muito, graças a Deus, muitas pesquisas. E tem uma luz no túnel pra esses pacientes, que não tinha há décadas atrás. O André tava falando, né, as pessoas confundem muito com o furúnculo, por exemplo, né? Mas como distinguir, se a gente tá falando da hidradenite ou se a gente tá falando de furúnculo? Dá pra distinguir? Tem alguma coisa mais marcante? É, o importante, né? Às vezes o paciente, ele tem, com qualquer doença, é procurar um profissional adequado pra poder fazer o tratamento, né? Porque às vezes a pessoa tem um furúnculo, vai na emergência, drena, deixa por isso mesmo e não procura saber o que que é, né? Achar, não, foi um pelo cravado, melhorou, mas o paciente começa a ter infecções recorrentes. Aí, o primeiro profissional que esse paciente vai procurar é o dermatologista, tá? O dermatologista, ele é especializado nisso, em relação a fazer diagnóstico e tudo mais. Esse vai ser o primeiro profissional que quem tem hidradenite vai procurar. E depois, caso não consiga, fez diversos tratamentos, não consiga, aí sim vai acabar caindo na mão do cirurgião. Na questão do cirurgião plástico, pra resolver a linha final. A gente acaba que o cirurgião plástico, ele é mais ou menos o fim da linha do paciente. Os pacientes chegam lá, são pacientes já com casos já dramáticos, com muitas sequelas já da hidradenite. E, às vezes, a gente precisa fazer umas cirurgias extensas pra poder ter uma melhora e um controle da doença. Poder chegar lá, né? Eu vou deixar de propósito aí esse teaser, né? Esse gap aí nessa informação. Porque você tá falando, ah, é o fim da linha, ele já tá muito cheio de problema, procura o cirurgião plástico pra resolver. Mas até antes disso, né? A cirurgia, ela pode curar efetivamente o problema original ou ele vai resolver a questão mais estética? Não, olha só. Essa cirurgia não é uma cirurgia estética, né? É uma patologia que você vai fazer uma cirurgia reparadora, né? Então, o que acontece? Às vezes, estoura um... tem só um orifício de dreno, né? Vamos dizer assim. Que toda hora, no mesmo ponto, faz aquele abscesso na axila do doente. Aí você tem que fazer a remoção daquela glândula ali. Então, você vai fazer uma remoção daquela ali, um tratamento específico pequeno. Às vezes, ele tem várias glândulas, né? Que dão problemas. Então, às vezes, o tratamento já é maior. Às vezes, você tem que ressecar todo o oco axilar, fazer uma cirurgia mais extensa. Mas você pode consertar aqui nessa axila. Mas nada você... Ah, não vai ter mais nenhum lugar. Não, ele pode ter na axila, pode ter na virilha, pode ter no glúteo, pode ter em vários lugares. E a pessoa, quando ela tem a hidradenite num local, por exemplo, ela tem na axila, essa doença, ela pode... Fez a cirurgia, operou e tal. Aí ela pode aparecer em outro lugar, tipo assim? Pode, pode. Aí ela não aparece mais ali, mas pode aparecer em outro lugar. Tem uma predisposição genética. E como eu falei, e tem um caráter autoimune. E tem um caráter da alimentação. Sabe? É tudo concatenado. É a história do paciente. Isso é muito importante. Todo médico conversar com o paciente. Fazer uma boa anamnese. Todo profissional de saúde. Que numa boa anamnese, você colhe, sim, 70% do diagnóstico. E o exame físico, para complementar. Claro. É exatamente como ele falou. Existe o diagnóstico diferencial. Porque ele chega no pronto-socorro, ah, não, é um abscesso. Pronto, é um furúnculo. Pode não ser um furúnculo, pode não ser abscesso, não ser cistosebáceo, é uma hidradenite. Aí tem que ser examinado pelo especialista para dar o diagnóstico correto. E tratar, na medida possível, adequadamente. E como eu falei, hoje a gente está muito adiantado, graças a Deus, e com a equipe multidisciplinar. Perfeito. Tá? Com dermatologias, com cirurgião e com alimentação, como a Clara está falando. Que é fundamental. Porque eu sempre falo, nós somos o que nós nos alimentamos, nós pensamos e respiramos. É isso aí, é isso aí. É legal, você já está acrescentando aí uma coisa interessante, mas que faz todo sentido. E a gente tem falado muito isso aqui no Cabeça para Cima. A gente tem um ditado popular que diz que a gente é o que a gente come. Com certeza. Com certeza. E você não pode esquecer disso. A gente é o que a gente come, o que a gente pensa e o que a gente respira. Se a gente começar a prestar atenção para toda essa questão, com certeza a gente vai ter resultados muito melhores, né? E quando eu falo da parte mental, é a parte também da religiosidade. Eu acho que é da religiosidade que é super importante. Eu acho que é realmente aquilo da gente buscar encher a mente da gente de coisas positivas que nos ajudam a alavancar na vida, a olhar com entusiasmo, a olhar com desafio, a caminhar, não é? É que pensamentos de ousadia, de coragem, a Bíblia diz isso para a gente, né? Que é, não, o Senhor diz para a gente, ó, eu não dei para vocês espírito de covardia, não, eu dei espírito de coragem, vão à luta, né? Não tem medo, enfrentar. Não tenho medo, é isso mesmo. Então, os pensamentos da gente, eles são muito importantes. É tudo. É no nosso mover de vida, né? No nosso mover de vida. Eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha e eu quero voltar ainda falando sobre causas da hidradenite, né? Logo no início. Ainda sobre causas, porque vocês falaram que tem essa questão da possibilidade da genética, não é? A gente já falou da alimentação, portanto, da questão da obesidade também. E eu queria saber se coisas como hidratantes, como depilação, etc., também podem ser agentes provocadores, etc., dessa doença que é bem chatinha mesmo, né? E eu vou mostrar para vocês fotos, para vocês começarem a identificar um pouco e ver como ela é incômoda. Intervalo. Isso aí. Você já conhecia a hidradenite que está nos acompanhando agora? Já tinha ouvido falar dessa doença? Uma doença enjoadinha, viu? Muito enjoada. E por isso mesmo que a gente está trazendo aqui profissionais para nos chamar a atenção e nos ajudar a perceber quando essa doença realmente acontece, né? A gente já viu aqui, uma vez aparecendo, ela não tem cura, vai requerer tratamento para o resto da vida e é importante que a gente tenha atenção para isso. Começando por aqui, além da questão que a gente já falou, né? Da alimentação, obesidade, questões como isso de depilação, uso de desodorantes específicos, os antitranspirantes, eles podem provocar a hidradenite? Podem agravar. Agravar. Pode agravar essa susceptibilidade que o paciente tem. Roupas justas, dia inteiro, de calçadinhos, trabalhando, tá? Uso de desodorantes, tá? Antiperspirantes, tá? Que obstrui o ducto, tá? Da glândula sudorípara, tá? Isso aí com certeza. Com certeza. Ah, uso de gilete, tá? Por exemplo, gilete descartado. Você usa uma vez para você fazer a depilação, joga fora. Não é ficar aquela gilete contaminada dias e dias e dias no banheiro. Não pode. Usou, fez a depilação, até para barba, o que for, você joga fora, tá? É por isso que o nome é descartado. Usou, jogou faro, tá? Infecção secundária. Várias causas também, vários casos que você vai ver. Infecção, porque é uma infecção bacteriana. É consequência também, como eu falei, obstrução da glândula sudorípara, com uma infecção secundária posterior. Pô, grama positivo. Próprios da pele, estafilococos, auros, estreptococos, tá? Então, é uma doença de pele, tá? Pode ser também por fatores contaminantes, tá? Como se depilação, por exemplo, dependendo da clínica, que não tiver uma sepsia correta, infecção secundária, porque é uma lesão de continuidade. Na hora que você faz aquela depilação, você retira as células, tá? E ali, uma infecção secundária, tranquilamente, por uma bactéria grama positiva. Ela pode ser confundida com a acne? Pode ser, sim. Ela tem, a hidradenite, ela tem várias formas, né? Tem pessoas que, às vezes, tem vários cistos sebáceos, são tumores de pele, como se fossem cravos, e, na verdade, não é cravo, é hidradenite, entendeu? A hidradenite, ela acomete tanto a glândula sudorípe, e também pode acometer o folículo piloso também, entendeu? Então, e ela... Fala, traduz pra gente, folículo piloso. O pelo, né? Ela pode... E aí vai ser, pode ser na barra, pode ser na cabeça, pode ser... Tanto as glândulas do suor, né? Então, as áreas, normalmente, onde acomete mais é da glândula do suor, onde é a axila, na virilha, no glúteo, onde sua, pode acometer. E faz várias infecções, tá? Ah, não é que a gilete desodorante cause hidradenite, não vai ficar todo mundo sem usar desodorante, não é isso, não. Quem tem predisposição a ter a doença e já tem já hidradenite, realmente não pode usar esses métodos, às vezes tem que lavar com álcool só, pra poder diminuir a flora ali pra não dar infecção secundária associada, entendeu? Tá certo, vamos mostrar um pouquinho das fotos, a gente tem aí, acho que três fotos que nos ajudam a dar, ter percepção um pouco da gravidade dessa doença, olha só. Essa daí, uma da axila, né? Essa aí, provavelmente, já teve mais de um. Com certeza, você vê que tem várias cicatrizes ali. Múltiplas necessidades. Ela não tem... Aí começa como? Com um abscesso na axila, né? O paciente, ah, tô com um abscesso, aí vai lá na emergência, adrenal abscesso, acho que melhorou, só que aí depois de um mês tem outro. Depois, no outro mês, tem outro. Quando você tem múltiplas recorrências, né? De abscesso, você pensa, tem que ir no dermatologista pra poder investigar pra hidradenite. Provavelmente, você tem hidradenite. Entendeu? E tem vários graus, tem o grau. Tem, é, não vou dar aula disso aí, mas tem o grau inicial, que às vezes é só um orifício que fica toda hora inflamando e às vezes tem vários, né? Tem mais foto? Olha, região torácica, intermamária. Mesma coisa. É aquela coisa que eu falei do cisto. Tem gente que às vezes tem um cistozinho, um cravo inflamado. Ah, tô com pelo encravado. Aí tem várias recorrências. Às vezes não é pelo encravado, é hidradenite. Entendeu? Então, é uma doença muito subdiagnosticada. Olha só, olha isso. Que loucura, que loucura, que loucura. E é o que acontece, né? A gente tá conversando com a Sandra nos bastidores. É um paciente que fica marginalizado. Pois é, por isso que quando eu falei na questão da cirurgia estética, porque a gente fica imaginando, né? Uma pessoa que tenha já um estado desse, extremamente incômoda, a gente pensa, cirurgião plástica, ele vai corrigir esse pedaço. Mas, na verdade, não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando de algo mais profundo. Algo mais profundo. Que vai tratar a glândula. O tratamento, um exemplo, nessa lesão, o tratamento é retirar toda a pele da axila. E profundamente as glândulas. Então, se você não fizer nada com cirurgião plástica, você vai tirar e vai ficar um buraco ali. Então, aí você tem que fazer enxerto, rodar retalho, tirar músculo das costas e botar ali no lugar. Aí vem a reparadora, né? Que é a cirurgia reparadora. Não é uma cirurgia estética. Aí vem, ah, não, vou fazer uma plástica. Não, não, não é isso. Isso é algo de tratamento mais agressivo mesmo pra poder ter a correção. É que os médicos, assim, quando a gente fala estética, né? Leva logo aquela questão de aperfeiçoamento, da beleza, disso, daquilo que não tem nada a ver, né? Embora tenha a ver com o visual, mas a gente não tá falando de uma coisa... Funcionalidade. É, verdade. Aquela retração desesperador. Verdade. Clara, deixa eu falar aqui um pouquinho com a Clara, só pra entender uma questão. Porque a gente só vai perceber, ou de repente a pessoa que tem a hidradenite só vai perceber no momento que começarem a surgir os problemas. É, 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 uma alimentação pode, é, ela pode atuar de forma preventiva e até, por exemplo, evitar o aparecimento, evitar, mesmo que a pessoa já tenha uma predisposição, evitar? É, os alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios, eles ajudam nisso, né? Então, assim, ter uma alimentação que não seja rica em alimentos refinados, açúcar, bolo, chocolate, pão branco, isso tudo vai evitar que esteja esse aumento de insulina que vai proporcionar diabetes ou obesidade e, consequentemente, acaba ajudando também na prevenção, pelo menos, como é uma questão genética muitas vezes, né? Pelo menos dá uma equilibrada aí, né? Agora, se a pessoa não, 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 até não cuidou disso antes e tal, no momento que ela começa a ter, né, o problema, começa a ter os tumores, pode chamar de tumor? Pode chamar de não? É, cistos. Cistos. Cistos, abscessos, infecção secundária. Começa a ter esse tipo de problema. A alimentação, ela pode ajudar na correção, ela pode efetivamente... Os casos que eu tenho no consultório, a gente conseguiu reduzir a inflamação, principalmente com mudança de alimentação em questão de refinado para integral, melhorar a qualidade de frutas, legumes e verduras na alimentação. Muitas vezes a suplementação acaba sendo necessária porque a gente observa que os pacientes têm uma deficiência de vitaminas e minerais, até por conta também que a gente vai tirar o leite, os seus derivados e o glúten e aí a gente melhora também a absorção intestinal dessas vitaminas, né? Muitas vezes a gente entra com o uso de probiótico, que são as bactérias benéficas do intestino para a gente reforçar o sistema imunológico do paciente. Perfeito, perfeito. Você já estava falando, tem mais de um tipo, né? Tem mais de um tipo, ou de... De classificações, né? Ela pode ter classificação, né? Classificação. Como é que é isso? Que você tem hidradeníase, pode ser dividido de grau 1 até 4, entendeu? O grau 4 são aquelas fotos que foram mostradas com múltiplos abscessos, entendeu? Que o tratamento é cirúrgico, entendeu? O paciente não vai fugir do tratamento cirúrgico para poder melhorar, porque não vai resolver. E o grau 1, que às vezes é um abscesso, uma única lesão que você pode, às vezes, controlar com as medidas paliativas em relação ao uso de desodorantes, a dieta e tudo mais. Essa é uma doença que ela tem que ser um paciente, que ele é multidisciplinar, né? Não adianta ele ir só em um profissional, ele tem que ter uma série de profissionais para poder dar conta do tratamento dele. Porque tem que, não só a dieta, o tabagismo é muito ligado, é, Danilo? Então, estudos mostram que parando o tabagismo melhora as crises em relação à inflamação, redução do piso, porque também tem a ver com a... Em relação a você roçar uma pele na outra, você predispõe a ter lesão. Então, um paciente muito obeso, ele tem o... A roupa mais justa. A roupa mais justa. Então, você não consegue ter um... E você, diminuindo o peso, melhora também. E também a parte da imunidade também. Porque até mesmo os tratamentos novos para hidradenite, o principal tratamento que tem sido o melhor resultado é o uso de biológicos, que são imunomoduladores, são medicações que são usadas por reumatismo, são agora usadas para hidradenite e é o último estudo que... Tem até a medicação que já está até liberada, já, liberou agora em 2015, que mostra uma melhora absurda nesses casos de hidradenite. Vai mudar o curso da doença para quem tem. Que é o uso do Adalimumab, que é o... A medicação é o Umira. Então, você faz uso da medicação, você consegue não ter mais... Você consegue ter uma remissão das inflamações e a partir do momento que você tem a remissão das inflamações, você consegue operar com tranquilidade e tirar todo o mal, entendeu? E já está liberado esse medicamento. Já está liberado, já pela Anvisa e até na bula da medicação tem lá. A indicação é para hidradenite. É o único remédio que é específico para hidradenite. Só que... Só que o tratamento biológico é um medicamento caro. Então, ainda está em relação para o plano usar, o SUS usar, ainda está ainda... Questões ainda... Como liberou em 2015, ainda está recente. Mas vai mudar muito e até esse paciente que às vezes não era tratado ou então o pessoal não gostava de tratar porque... Muito abscesso, né? Então, você quer... É incômodo. É absolutamente incômodo. Sandra, você estava falando até da questão psicológica, né? E que é um fato. Comenta para a gente um pouquinho esses impactos psicológicos. Por que eles acontecem? Quais são os principais incômodos, além dessa questão do visual, mas que outros impactos a gente tem? O jovem, né? O jovem, principalmente nos dias de hoje, né? É tudo muito visual. Você imagina um jovem com 12, uma menina, um menino de 12, 13, 15 anos, começando a sua vida social, sua vida sexual e com esse estigma, com essa cicatriz, com odor. Porque a maioria dessas lesões, elas têm uma infecção secundária, têm um material purulento que tem que ser colhido para a cultura, antibiograma, fazer antibiótico de acordo com o resultado do antibiograma. Você imagina você se relacionar com a dor fétil, até socialmente. A criança, o adolescente, já começa a ficar estigmatizado. Aí, como eu falei, começa a sofrer o bullying. E olha lá, aquela criança, olha ali um coleguinha. Fedorento. Fedorento. E ele faz higiene, coitado, tá? Mas acontece em relação a isso. Então, você tem que estar muito atento com essas crianças, com esses adolescentes, você procurar logo uma equipe multidisciplinar, que é o tempo todo que a gente está falando, em relação ao dermatologista, dependendo da drenagem com cirurgião plástica, alimentação, que é importantíssimo, os fatores predisponentes, como a obesidade, o diabetes, ganho de peso, as roupas inadequadas. Outra coisa que eu esqueci de falar, uso de talco. As pessoas ainda têm muito, assim, o uso de talco. Ah, vamos usar um talquinho. Obstrui a glândula apócrina, a glândula sudorípera. É uma causa também de hidradrenite, tá? São os desodorantes, são os talcos, são as substâncias inadequadas, como eu falei, uso de gilete, a falta de higienização. O jovem, ele chega no chuveiro, lá, tá pronto. Não, você tem que usar substâncias de 27, de preferência sabonete líquido e não em barra. Aquele em barra, todo mundo usa, a família inteira. Se estiver contaminado, passa de um indivíduo para outro. Então, é individual, é o sabonete líquido, pega a sua porção e faz a sua higiene, tá? De preferência, até com hexaclorofeno, tá? Se quiser, você pode usar substâncias, toma soluções salinas, água boricada, permanganato de potássio, que tem um efeito antissético bactericida. Claro que na proporção adequada, de 1 para 40 mil, tá? Então, são coisas... E o importante, descolonizar o ambiente. Como é que é feito isso? Como eu falei, com permanganato, solução salina, higiene com hexaclorofeno e com antibiótico tópico, que eu gosto muito, clindamicina. Você usar, descolonizar a área, tá? Você aplicar uma substância, aplicar o antibiótico tópico, clindamicina, em gel, em solução cremosa, de 2 a 3 vezes por dia. Você melhora muito a recidiva. E eu estava lendo que, muitas vezes, até o tratamento com as pessoas que, por exemplo, têm a hidradenite, é possível ter no ânus, né? E que, muitas vezes, o tratamento requer colostomia. É, o que acontece? Às vezes, você tem muitas fístulas, né? E não... O que é fístula? Fístula é um caminho, né? Que forma. Por exemplo, você tem um abscesso, aqui tem outro, e aqui forma um caminho entre um abscesso e outro. Então, fica... Quando um resolve, o outro está inflamado. Quando ele inflama, está aqui. E no ânus, que tem glândula sudoripolar também, pode fazer fístula também para a região, para o próprio colo, né? Para onde saem as fezes. Então, você vai ter uma infecção muito grande. E outra coisa também tem a diagnóstica diferencial também. O que é diagnóstica diferencial? Outras doenças que podem causar. Tem doença de Crohn, tem várias doenças que causam essas fístulas também. Então, tudo é... Por isso que a gente fala. É um paciente que é um paciente multidisciplinar, né? Então, se você tem inflamações, o pessoal de casa entender, né? Se tiver inflamações recorrentes em axila, virilha, como se fosse um pelo cravado toda hora, pode ser hidradenista. Então, é bom ir no dermatologista dar uma olhada. Será que é? Será que não é? Porque depois de um tempo, fica pior. Em relação à parte de debilitação, né? Você tem um abscesso na axila, você tem dor, você não consegue ter inflamação, você não consegue nem trabalhar, você não consegue levantar o braço, às vezes. Então, você deixa de ir para o trabalho, deixa de ir. Aí, o patrão acha que o que está fazendo corpo molho não é, está tendo infecção, entendeu? Então, você... Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso intervalo? Vou de novo dar uma paradinha? A gente volta para continuar falando aí dessa questão dos impactos, vamos voltar a falar um pouquinho da alimentação também e ainda da questão dos tratamentos, né? Da hidradenite, como caminhar para uma superação pessoal e evitar que o problema se agrave de uma forma mais significativa. Também um pouco de impactos para homens e para mulheres, né? Uma mulher que tem hidradenite, ela pode continuar tomando, por exemplo, anticoncepcional? Vamos ver, depois do intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, gente. É ou não é uma doença enjoada, né? É mais importante sempre, né? O conhecimento, ele é fundamental. Quando a gente sabe do que a gente está, com o que a gente está lidando, sempre fica mais fácil, né? Da gente poder tratar e da gente poder caminhar. E eu acho que isso é que é importante. Por isso que a gente está aqui falando sobre essa doença, né? Porque muita gente tem e não sabe nem que tem. Por exemplo, você já falou a questão da diferença da hidradenite, do furúnculo e a diferença dela para a foliculite. Então, é parecido, né? Vamos dizer assim. Porque, mas o que acontece? Se você tiver uma hidradenite, né? Você tem, além dos abscessos, além do... Você tem as fístulas associadas. Que isso é o caminho entre um e o outro. Normalmente, a foliculite é só de um pelo e fica ali retido naquele pelo. Você faz o tratamento com antibiótico ou então só cuidados locais, melhor. O importante, o que que é? Ah, estou com o pelo encravado. Não é, ah, vamos passar um monte de coisa. Não. Tem que ir no dermatologista. Tem que ir no profissional. Para saber, porque o profissional vai bater o olho e falar, não, isso não é foliculite, isso é hidradenite. Entendeu? Então, é importante. Ah, vou fazer... Até essas medidas que a doutora Sandra passou, é importantíssimas. Só que tem que ser prescrita pelo profissional. Pelo especialista. Não adianta você chegar, ah, vou fazer na minha cabeça aqui, tratar aqui, que vai dar certo. Não vai. E a tendência é piorar. Entendeu? Então, é para não chegar naqueles casos mais graves e mesmo às vezes tem pacientes com tratamento, chega naqueles casos mais graves. Então, é importante. A alimentação é importantíssima. São vários fatores, mas o importante é saber que tem, né? Perfeito. É, eu acho que é a principal questão a gente poder identificar, poder distinguir e aí sim começar a buscar, né, os especialistas. O pessoal está perguntando se frutos do mar pode provocar o surgimento da hidradenite. O frutos do mar, especificamente, não. Só se você tiver, assim, uma intolerância aos frutos do mar, porque aí já vai afetar o sistema imunológico e aí vai acabar agravando a questão. Mas se você não tiver nada com frutos do mar, nunca... É porque, normalmente, frutos do mar tem a questão do iodo também, né? Não, não influenciaria, não. Nesse caso específico, não. Não, nesse caso, não. Não, não, não para esse caso específico. Nem para esse guerra. Eu digo que é, às vezes, um fator de muita intolerância, né? Sim. Se a pessoa tiver intolerância, sim. Mas aí acaba, a pessoa nem consome mesmo, né? Então, não seria um... Complementando a... Claro, eu acho interessante. Realmente, existem os laboratórios aqui no Rio e São Paulo, de teste de alergia alimentar, tá? Para leite, derivados, caseína, frutos do mar, até o tipo de peixe. Roubalo, linguado, viola. Isso é muito interessante. Quando já falamos em relação aos frutos do mar, se você fizer esse teste de alergia alimentar, são de 221 alimentos, IgG específico. Então, eu falei, aqui no Rio de Janeiro tem em São Paulo. Quase todos os laboratórios fazem. Não vou citar laboratórios, nome de laboratórios. Mas eu acho muito interessante. Aí, fica a dica. Fica a dica para vocês. Gente, vamos lá. Algumas perguntas que tem aqui de telespectador. Primeiro, o SUS, ele faz, ele dá suporte ao tratamento da hidradenite? A gente já sabe que, às vezes, medicamentos mais modernos, etc. Talvez essa cirurgia reparadora, isso pode ser feito para o SUS? Olha só, o SUS, ele tem todo o hospital universitário, onde tem residência de cirurgia plástica e residência de dermatologia, tem os serviços, sim, de dermatologia e também tem o serviço de cirurgia plástica. Então, e o SUS, normalmente, esses pacientes, pode sim procurar. Ah, não tenho dinheiro. Pode ir procurar, sim. Provavelmente vai procurar primeiro o ambulatório de dermatologia para tratamento. E, conforme for, ele vai encaminhar ao ambulatório de cirurgia plástica do próprio hospital. Então, ele tem o tratamento. Até mesmo o uso dos biológicos. Que, conforme for dependendo do grau, ele vai prescrever essa medicação. Que é a medicação, a única medicação que tem dado diferença na doença. Tem causado um impacto importante. E o próprio SUS vai custear esse tratamento do paciente. E até mesmo, porque é um paciente multidisciplinar, precisa mesmo de, dependendo do hospital universitário, você tem como você ter uma troca. Esse paciente é melhor acolhido. Ali já tem, né, o multi-atendimento, os outros profissionais. E até mesmo, também, quem tem plano de saúde e tal, como é, falou de cirurgia plástica, é uma cirurgia plástica reparadora. Então, quem tem plano de saúde, ele vai ter direito ao tratamento, tanto na parte de cirurgia, de enxerto, de retalho, e quem tem um plano de saúde, só procurar um profissional, um cirurgião plástico, do plano de saúde, um dermatologista do plano de saúde, para poder fazer o tratamento. Então, não tem dinheiro para ir no cirurgião plástico. Não, não é isso. É a cirurgia reparadora. É por isso até que você chamou a atenção de que não tem nada a ver com estética, né? Porque a estética tem um monte de limitações. Mas quando a gente está falando de tratamento, de reparação, de saúde, de verdade, aí a história é outra, a história é diferente, aí a gente já entendeu que o SUS dá cobertura a isso e os planos de saúde, necessariamente, têm que também atender a isso, né? Ainda pergunta de telespectador, a questão de esfoliação, ajuda, atrapalha, melhora? Eu não indico muito, não. Esfoliação, só com higiene, higiene adequada. Uma das pré-exposições é o atrito, né? Então, se você fizer uma esfoliação, provavelmente pode até piorar. Então, não é recomendado, não. Entendeu? Vocês falaram muito aqui na questão do jovem, né? Do aparecimento disso, no tempo de puberdade e tal. Mas isso pode aparecer em outras fases da vida? Pode aparecer numa fase mais já da pessoa adulta? Pode. Ela pode surgir, né? Aí, pela primeira vez e as indicações de tratamento são as mesmas? Já deixo também a pergunta, anticoncepcional, por exemplo, ele ajuda, atrapalha uma pessoa que tem a hidradenite, ela pode fazer uso de anticoncepcional? Pode. Tranquilamente fazer o uso de anticoncepcional. Não ajuda nem atrapalha? Não atrapalha. Pode ser nenhuma. Em relação a anticoncepcional? Pode até melhorar. Porque vai diminuir os níveis hormonais sem problema nenhum. E falando da outra parte, você perguntou, foi a primeira pergunta, foi? Ah, a gente já falou da esfoliação, né? Essa questão da idade, se ela pode surgir em qualquer momento. A hidradenite, ela, nos estudos recentes, né? Vem mudando até a etiologia dela. Antes achava que ela cometia a grana sudoríper e era só pelo aprisionamento. Ah, eu vou usar desodorante e vai causar. Hoje em dia não. Viram que tem a parte da imunidade. Por isso que a alimentação é importante. Medicações que melhoram a imunidade, melhoram também a ter menos recidivos de lesão. Então, como qualquer doença autoimune, né? Alguém pode ter um lúpus e surge a qualquer momento, né? Você pode ter até depois de 50 anos. E é uma doença que precisa ser mais estudada, entendeu? E agora, com novos estudos, ela provavelmente vai ser mais estudada, vai voltar à tona. Porque o hidradenite sempre teve. Só que as pessoas não diagnosticam, não tratam. E até mesmo o próprio profissional, ele não... O médico mesmo, como é uma doença difícil de tratar, ele não gosta de tratar. Porque você não vai conseguir falar assim, ah, não, tem cura. Não, não tem. Coisa feia. O médico tem que tratar. Tem que tratar, mas... Mas a gente não tinha condições. Mas é, e o próprio paciente... Abriu-se um leque. O paciente não se sente acolhido, entendeu? Essa que é a verdade. É que você quer ir no médico, você quer ser acolhido, você quer resolver o seu problema, entendeu? Mas eu acho que o fato que vocês estão colocando aqui, que a gente percebe como uma realidade, é que é uma doença pouco conhecida, né? A própria medicina parece que ainda não tem muito domínio dela. E aí, quando não se tem domínio, a tendência é... Você vai buscando alternativas que não geram resultado, isso eu entendo, desestimula o médico, desestimula o paciente, e essa questão toda. Minha doutora nutricionista, quais são as principais dicas que você dá para o pessoal aí que tem hidradenite, trocar os alimentos refinados por alimentos integrais. O doutor Disco tem uma frase muito boa, que eu acho fundamental, inclusive para a vida. Desembale menos, descasque mais. Isso aí. Eu acho que a gente está se afastando muito do que é a nossa natureza. A gente vive num mundo de pacotinhos, e são os pacotinhos cheios de conservante, corante, acidulante, os antigos antes da vida, isso tudo piora a inflamação. Então, assim, comer mais frutas, verduras, legumes, ter um pouco mais de paciência aí para a cozinha, peixes que são ricos em ômega 3, a gente tem a sardinha, que é um peixe barato, a gente estava até conversando sobre isso. A dilata resolve? Melhor fresco, né? Porque a gente já vai entrar lá no embaladinho, né? Dos conservantes, acidulantes. A gente tem um alto teor de ômega 3 na sardinha, então, assim, é excelente. O uso de probiótico, mas aí sempre com indicação de nutricionista ou de um médico, né? Para melhorar esse sistema imunológico. Importantíssimo. Que é importantíssimo. Eu falo, complementando, que a feira é a melhor farmácia. Ah, com certeza. É a feira, é a melhor farmácia. Vai ser. Gente, olha só. A gente se alimenta muito mal. É, é assim, né? Vocês que acompanham a gente aí sabem que esse tema, essas colocações aqui, elas permeiam-se a grande maioria dos nossos programas, né? Alimentação. Alimentação faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E a gente está falando hoje aqui de uma doença, a hidradenite, mas a gente tem visto que várias, várias e várias outras doenças, né? Quando a gente cuida da alimentação, isso resolve muita coisa, né? A saúde, ela vem de dentro, de fato, vem de dentro. E hoje, essa questão da falta de tempo, comida industrializada, etc, etc, ela acaba empurrando a gente para várias, várias enfermidades, né? Várias enfermidades. Eu ainda tenho duas perguntinhas aqui desse tema, antes da gente terminar esse bloco. A laser, né? A depilação a laser, ela ajuda, ela resolve, ela não resolve, ela é proibida? Como é que é? Como é que ela entra nesse processo? Nos casos leves, o laser de iodo, tá? O popular Light Sheer, ou a luz intensa pulsada, ela tem um efeito razoável. Nos casos iniciais, leves, como o André falou. Nos casos iniciais, ela pode postergar, tá? Ela tem um efeito razoável. No início, o laser de iodo. E assim, a gente está falando do laser para tratamento, para minimizar os impactos, ou a questão, e a depilação a laser, ela é indicada ou ela é proibida? Não, indicada. Não, não é proibida, não. Entendeu? Mas você, mas não resolve, né? Você não tem... Mas pelo menos não vai ter uma pelo ali. É, você retira os pelos. Mas a glândula está lá. Que é um dos fatores de... Sudorípara está lá, obstruída. Assim, que contribuem para a higiene, né? Para a higiene do ambiente, né? A ajuda, mas não é o fator fundamental, né? Tá joia. E ainda uma pergunta, ainda nesse bloco. Quando você tira as glândulas sudoríparas, né? Nesse processo cirúrgico, isso não traz alguma outra reverberação no organismo? Às vezes, quando você tira a glândula sudoríparas, o que acontece? O organismo, ele tenta suar com as outras glândulas. Por isso que eu falei. Ah, você vai ter o endrodanismo numa axila só. Você tira todas as glândulas sudoríparas da axila, bota um retalho e tudo mais. Então, você, o seu organismo vai compensar suando em algum outro lugar. Então, vai suar nas outras glândulas. Então, você pode ter uma hiperidrose, vamos dizer assim, das outras glândulas. E pode também ter acometimento também das outras glândulas com a recidia. Por isso que é uma doença... Ela sai de um lugar e vai para o outro. Isso. Mas não necessariamente por causa da cirurgia, entendeu? Porque a cirurgia, ela tem que ser feita. Porque às vezes você faz inflamações recorrentes. Daqui a pouco você vai perdendo tudo da axila, entendeu? Já teve paciente que eu fui operar que realmente não tinha nada. Só tinha pus. Não tinha mistura nenhuma, músculo, padrão, não tinha nada. Entendeu? Então, porque já estava... A inflamação vai comendo o tecido, entendeu? Então, começou a ter... Tem que procurar um especialista para... Quanto mais rápido você começar a tratar e remitir, melhor. Do que você só tratar as suas complicações, entendeu? Perfeito. Por isso que o uso dos biológicos vai mudar o curso da doença. Aham. Com certeza. O diagnóstico vai ser realmente um boom. Perfeito. Preciso ir para o nosso último intervalo. Então, vamos lá e a gente volta para as nossas considerações finais e despedidas. Tá bom? Então, vamos lá. É isso aí, né? Uma série de informações sobre o tema. A gente espera ter ajudado você. O Paulo disse que eu tenho um minuto para acabar o programa, né? Só posso dar tchau para vocês. Então, eu queria agradecer a presença e participação de vocês aqui hoje, né? Temos que agradecer. Com informações tão preciosas, tão preciosas mesmo. Algum recado final? Coma sempre mais alimentos saudáveis e esqueça os pacotinhos. Isso aí. E o seu? Então, procure sempre um profissional adequado para qualquer doença que você tiver. Acho que essa mensagem, deixa a mensagem para o telespectador é essa. Se você tiver qualquer doença, não tenta procurar. Procure o médico, procure o profissional certo para você ir para o caminho certo. Senão, depois fica mais difícil. É, e evitar piorar o assunto, né? E se você procurar um profissional e, de repente, esse profissional não deu certo, busca, muda, né? Tenta acertar e ajustar o caminho, né? A mensagem é essa. Pessoa certa para o problema certo, né? Sua mensagem final, Cri. É, pessoal, sempre prevenção. Prevenção sempre. Tratamento quando se fizer necessário. E observe sempre o seu corpo. O seu corpo diz sinais e sintomas. Ele fala, observe o seu corpo, observe a sua mente. O que ele diz que você tem? Aí procure o profissional adequado. Mas se observe sempre, procure ter uma boa alimentação, tomar muitos líquidos, ter, sabe, uma vida prazerosa, uma alimentação adequada e um sono reconfortante. Que é importantíssimo para você continuar a labuta do dia a dia. É isso aí. É na hora do sono que a gente recupera tudo, né? Que o organismo vai e se refaz. Mais uma vez, Zé, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês, tá bom? Obrigada a você também que participou aí com a gente. Tá aí. A nossa contribuição tá feita. Agora é com você. Procure mais informações se você precisa. E tem essa doença, procure um profissional. E você vai conseguir realmente, certamente, ter uma vida boa. Uma vida sob controle e com a doença aí alinhada e tratada, né? Nem sempre o mais importante é a gente ficar bom. O mais importante é a gente conseguir tocar com qualidade. Termino o programa deixando vocês com a Aline de Freitas, que canta pra gente. Paz! Você nasceu pra ser um grande vencedor Saiba que Deus é contigo, irmão, não temas Jesus conhece a dor de ser abandonado, traído e humilhado Ele sabe o que se passa com você O crente é provado em muitos momentos E aquele que é fiel, aprovado vai estar Se Jó perdeu tudo e a Deus exaltou Se Paulo e Silas mesmo na prisão louvavam a Deus O que te impede hoje de adorar a Deus? Não se entrega ainda É nó